Então, mas você nasceu onde? Seus pais faziam o que? Como que era? Como foi sua infância? Cara, a minha infância foi uma infância dolorosa. Eu fui garoto de rua, né? Ah, é? Eu tive três fases na minha vida, né? A fase antes dos Estados Unidos, eu tive a minha fase nos Estados Unidos e a minha fase depois dos Estados Unidos, né? Então, a minha primeira fase foi muito difícil, porque sempre fui de família muito pobre, né? Meu pai teve muita dificuldade de pagar meus estudos, até que minha mãe decidiu morar nos Estados Unidos, ele se separou dela e teve que me criar sozinho. Mas você morava onde antes dos Estados Unidos? No Rio. No Rio mesmo? No Rio, é. E aí, muito aperto, muita dificuldade. Foi nessa época que eu conheci o Edir Macedo, engraçado a sapato do R.R. Soares. Mas eu tive uma fase com o Edir Macedo... Sério? Pelo menos de seis meses convivendo ali, debaixo do viaduto do Meia, aquela correria. Mas como você conheceu o Edir Passar por lá? Não, porque assim, eu ficava muito na minha tia, né? Uma tia lá no Engenho de Dentro. E ela morava num quarto com seis, sete pessoas, né? Tinha muitos filhos. Então, entre ficar na casa dela e, às vezes, ficar na rua, eu prefiro ficar na rua, porque eu me envolvia lá com os meninos e tal. Sempre ganhava um dinheiro, sempre fui um cara articulador, né? Então, eu... Cara, eu conseguia fazer dinheiro muito rápido, com esse meu jeito. Vendendo coisa ou como? Eu comecei no Meia, na verdade, quando eu perguntei pro cara se eu podia lavar o carro. Tinha uma estação de táxi, se ele não queria que eu lavasse o carro. E ali tinha uma água cera, então eu pegava água no balde. Cara, eu comprei um balde, aquele balde com uma esponja e com aquele balde com aquele rodo de menorzinho, eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo. E aí surgiu lá naquele coreto do Meia, o Edir começou a pregar os seus cultos, né? No início da sua carreira. E aí eu comecei a criar uma amizade com ele, com os bispos e tal. E aí eu fui... Isso foi brotando de forma muito natural. E aí ele vinha com aquele carro velho dele, eu pedia... Senhor Di, tu quer que eu te ajude? Aí pegava as caixas de som. Você lavava o carro dele? Aí nisso ele me dava um troco. E eu sempre... Eu sempre soube ganhar dinheiro, cara. Eu sempre fui um cara que sempre me virei nos 30. Nunca tive dificuldade, né? O que deixa a gente na dificuldade é uma pandemia como essa. Aí eu não tenho o que fazer, né? A gente só sabe dançar, cantar, fazer show. Então se não for isso, fica difícil. Mas fora do seu controle, né? Fora do controle. Mas fora isso, cara. E mesmo na pandemia, cara, acredite que se quiser... Não vou dizer que eu consegui ganhar dinheiro, mas eu tentei me virar pelo menos para manter minha estrutura, meus filhos. Pelo menos para não perder a coordenação do que a gente vive, do que a gente propõe para a família, etc. A área dos artistas foi muito afetada. É muito difícil, né? A gente foi primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente trabalha com aglomeração, né? A coisa mais... Mas aí você estava lá, então... Aí sua mãe decidiu ir para os Estados Unidos? Aí minha mãe decidiu ir para os Estados Unidos. Casou com um gringo. Aqui? Ela conheceu aqui? Ele... Conheceu ele aqui, no Rio. Tá. E aí foi embora. Meu pai ficou muito mal, ficou muito arrasado. E eu tive uma discussão muito séria com meu pai nessa época, que ele me expulsou de casa com toda razão, né? Eu dou razão hoje avaliando num outro ângulo, num outro... De forma tipo pai, né? A gente... Hoje você tem outra perspectiva, né? A perspectiva minha é que hoje meu pai queria o melhor para mim. Ele não tinha bola de cristal para saber o que poderia ser do seu filho no futuro. Mas ele queria que eu estudasse, queria que eu fosse militar, que eu tivesse estudo. Eu estudei até a quarta série. Tive pouco estudo, né? Então eu queria uma vida artística, uma vida que eu sonhava para mim. Eu sempre fui um cara muito exibido. Sempre gostava de dançar, de coreografar. Eu fazia aquelas danças de break de rua. É mesmo? Sempre gostei. Depois virei pichador, pichava muro dos outros. Pichei o muro da Candelária, o sino da Candelária. Era coisa de maluco. Era o macaco mesmo. Se pendurava lá. Se pendurava nas torres, nos edifícios para pichar, para ficar famoso. Porque a minha intenção, um piche, o que era? Sustentar meu ego. De ser um cara famosinho do bairro. Para saber que era você que fez. Para a menina ver que era eu que eu tinha pichado. Eu lembro que uma vez o jornal do almoço mostrou a ousadia dos pichadores. E os caras deram um close no meu piche. E da onde? E da sino da Candelária. Ai, caramba, você é louco, meu. E eu fiquei famoso. Chegava na rua, todo mundo me falou, meu, tu é louco. Como é que tu conseguiu? Eu falei, cara, dei meu jeito. Quem é que tu te recebe que era? A que tu percebe que era? Quem é que tu busca, o problema é, meu, tu é louco oливоante... Obrigado.